Apesar do Brasil ser o terceiro maior produtor de milho do mundo, o grão não está no cardápio cotidiano da população. Quem mais consome são os indígenas. Bom para eles, porque segundo os nutricionistas, além de ser uma ótima fonte de energia, o milho é rico em amido, proteínas vegetais e vitaminas. A gente tem a vitamina B1, B9, vitamina E, o potássio, né? Tudo isso, eles ajudam a combater doenças cardiovasculares, prevenir degeneração muscular, né? A vitamina E é antioxidante, é rico em fibras. Então, isso tudo ajuda no funcionamento do intestino, combate a anemia, né? E além disso, a gente também tem presente no milho a luteína, que é uma substância que combate a degeneração ocular. Então, ela combate algumas doenças relacionadas à visão, como a catarata, por exemplo. Em tempos de arraiás, o milho está presente em diversos pratos. Pamonha, coral, bolo, canjica. Que tute simples de tradição caipira, que agradam a quase todos os paladares. Segundo a nutricionista, a inclusão de milho na alimentação, cozido ou de outras formas é positiva. Uma espiga média tem 85 calorias, mas é preciso ter um certo cuidado com os produtos derivados do grão. Eles têm outros alimentos que agregam outras situações, né? Então, vai açúcar, vai um leite condensado, leite. Eles já têm um pouco mais de calorias, isso depende de produto para produto e quais ingredientes são usados no preparo. Portadores de diabetes, com certeza, têm que tomar cuidado na quantidade do consumo. Ao contrário do trigo e do arroz, que são refinados durante o processo de industrialização, o milho conserva a casca, que é rica em fibras, fundamental para a eliminação das toxinas do organismo. E aqui vai uma dica para armazená-lo de forma correta. Na forma in natura, o ideal é acondicionar dentro da geladeira, dentro do refrigerador, a 10 graus, né? Em torno de 5 dias, no máximo. Já quando pronto, o ideal é o consumo imediato. O ideal é não guardar, porque pode estar ali aderindo uma contaminação e o sabor também já muda a apresentação. Então, o ideal é o consumo imediato.